E olha, também em Niterói, outra mulher foi esfaqueada, a tenente Pâmela Roberta Maia. O crime foi cometido dentro de uma base da Marinha por um cabo que recebeu uma avaliação ruim da vítima. Esta é a tenente da Marinha, Pâmela Roberta Maia. Hoje ela foi esfaqueada nas costas dentro das instalações da base de hidrografia da Marinha em Niterói. A tenente recebeu os primeiros socorros aqui mesmo. De acordo com testemunhas, o autor dos golpes é um cabo da Marinha subordinado à vítima. O motivo? Ele teria ficado chateado com uma avaliação ruim que recebeu e culpou a tenente por isso. Testemunhas mandaram áudio contando o que aconteceu. Pois é, mãe. Deu facada na tenente pelas costas e a tenente só um milagre para ela sair viva dessa. Só um milagre. A tenente está internada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins. O estado de saúde é estável. A Marinha do Brasil disse que prendeu o agressor em flagrante, mas não divulgou o nome dele. Em nota, lamentou o fato e informou que está prestando assistência à vítima e seus familiares e que as causas e circunstâncias estão sendo apuradas.